O tema do dia, obviamente, é haverá impeachment da Presidente da República. Acho que a preocupação do Brasil, dos brasileiros, não para nisso. O que nós vamos fazer? Há muitas coisas que precisam mudar no Brasil. Para começar, o comportamento ético. Em segundo lugar, o sistema eleitoral não funciona mais. A proliferação de partidos é insustentável. Então, qualquer que seja a nova situação, é para mudar isso. Segundo, não é possível continuar com o desódio orçamentar ao qual nós chegamos. É preciso ter regras específicas que controlem o gasto do governo. Terceiro, há um ônus muito grande da incapacidade que vivemos até hoje de resolver de forma mais satisfatória a questão da Previdência. Teremos de resolvê-la. Então, esses são os pontos que eu acho que o PSDB deve começar a cogitar para discutir com o Brasil, e não simplesmente discutir a questão do impeachment.